A zebra é um mamífero nativo do continente africano. Uma zebra é herbívora, ou seja, alimenta-se de plantas. Zebras estão em constante movimento em busca de grama fresca para comer e água para beber. Esse garanhão zebra ataca esse potro. É inacreditável! As zebras são animais pacatos, mas podem atacar quando estão em situação de risco. O garanhão zebra morde o potro. Um garanhão dominante nem mesmo tolera sua prole masculina por muito tempo, e logo eles deixam o círculo familiar para viver em rebanhos de solteiros. A zebra fêmea tenta salvar o filhote, mas o garanhão quer matá-lo. Um garanhão pode não ter sucesso em sua tentativa de tomar um harém por direito de conquista, mas ele pode ter a astúcia de sequestrar uma fêmea como o núcleo de um novo harém. O potro foge e o garanhão vai atrás. É impressionante! Se o novo garanhão no quarteirão derrotar com sucesso uma zebra macho pelo controle de seu harém, ele provavelmente matará todos os filhotes existentes na família. O vídeo termina e não sabemos se o potro foi morto, mas provavelmente isso aconteceu, por ele ser filho de outra zebra macho. Fala aí, você sabia que um filhote de zebra corre esse risco todo dentro do próprio grupo? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.